E agora, para conduzir o tradicional ritual de bênção, convidamos o atleta Cauê Serra. E agora, para o tradicional ritual de bendição, invitamos o atleta Cauê Serra. Cauê é um dos pioneiros de VAR no Brasil, nascido em Santos, São Paulo, é remador desde criança, introduzido por seu pai, Miguel Franco, que integrou a primeira canoa brasileira. Cauê Serra é um dos maiores representantes nacional e internacionalmente de VAR no Brasil. Agora, o microfone é seu para a condução da cerimônia. Boa noite, família da VAR. Agora, eu convido vocês a um resgate das origens do nosso esporte. Bem-vindos, competidores de VAR. Os invitamos a um rescate dos princípios do deporte. Vamos começar uma cerimônia de bênção das canoas. A ideia é que a gente abençoe todas as canoas que vão participar hoje, ao longo desses dias aqui, trazendo sorte e segurança para todos os atletas. Vamos começar a bendecir as canoas. Vamos a bendecir todas as canoas que serão usadas durante esta semana, trazendo... Trazendo... Trocar um chip, né? Trazendo sorte e segurança. Desculpa. Trouxemos essa canoa azul, emprestada pelo Lucas e pelo Francisco, que vai representar todas as outras canoas. Temos a canoa de Lucas e pelo Francisco, que vai ser usada durante estes dias, e vai ser bendecida neste momento. E vai representar todas as outras. Para iniciar a cerimônia da bênção das canoas, eu vou soprar esta concha para conectar a energia do mar com a terra aqui onde estamos. Vai começar a cerimônia soplando este caracol para conectar com a energia do mar e com a terra. Além disso, o sopro da concha, segundo a cultura polinésia, ele chama a atenção dos deuses para este momento. E assim que eu fizer o sopro, eu gostaria de um momento de silêncio para que todos perguntem a si mesmos qual o verdadeiro motivo pelo qual estamos aqui hoje. O sopro do caracol está chamando a os deuses para este momento. Depois do sopro, vamos fazer um minuto de silêncio para pensar o verdadeiro motivo pelo qual estamos aqui esta noite. O ensaio em casa deu certo. Xonan Sashê O ensaio em casa deu certo. Me arrisco a dizer que vir de tão longe para cá apenas pela competição é muito pequeno. O verdadeiro motivo pelo qual estamos todos aqui é o amor pela Bahá. Todos aqui foram conquistados por essa canoa e não apenas pelo prazer de deslizar pelas águas. A Bahá nos ensina a sermos pessoas melhores. A Bahá nos ensina que somos uma família e o mundo é a nossa canoa. Então agora iniciaremos a bênção da canoa. Eu gostaria de chamar o representante de cada país que vai trazer a água do seu país e a areia. Vamos a começar a bendição da canoa e chamamos a todos os representantes das delegações para trazer a água e a arena de seu lugar. A Bahá nos ensina a todos os representantes das delegações para trazer a água e a areia do seu país e agora estamos unindo todas as águas. dos países que nos representam e todas as arenas. Para contextualizar para os cabofrienses e demais brasileiros que não são da canoa baiana e que estão aqui assistindo, foi solicitado a cada país que trouxesse um pouco da sua água e um pouco da sua areia para que pudéssemos unir aqui nesta cerimônia, unindo todas as águas e todas as areias. A água representa a vida. Ela deu origem à vida. Ela alimentou a árvore e a árvore foi usada para se criar a canoa. E o destino final da canoa é também a água, a água do mar. A água alimentou o árvore que deu origem à canoa. E a água do mar é o destino final da canoa. E a água do mar é o destino final da canoa. Por favor, os representantes, não irse de aqui adelante. Quédense por aqui. Todos os representantes que trajeron o água e a areia. Os representantes de todos os países que trajeron o água e a areia, quédense por aqui, por favor. A água do mar. Boa tarde, boa tarde, boa tarde Boa tarde, boa tarde Com a energia negativa, que estamos livres de todo o mal Que estamos com a energia positiva e humana Com a junção da água de todos os países aqui presentes E com a folha Chi, que significa proteção Com a água unida de todos os países E com a folha Chi, que significa proteção Vamos abençoar esta canoa, que representa todas as outras E também o evento que vamos iniciar hoje Vamos bautizar esta canoa Em representação de todas as canoas E o início do evento que começa hoje E mua vá E agora, após o ritual da bênção Nós convidamos a atleta júnior Paloma Bairros